E falando assim parece que é fácil né, mas... Não, não é... Deu certo. Ainda bem que deu certo, porque não é todo mundo que dá certo. Qual foi o momento que você sentiu que tinha que fechar? Quando que você fechou a assistência pra ficar dedicado só ao canal, cara? A assistência aberta mesmo, em simultâneo com o canal, ela ficou um ano e um mês, basicamente. Foi num período de um ano... Em seis meses de canal ela começou a dar uma renda. Muito baixo, muito baixo. Aí depois foi aumentando uma certa escala né. Aí eu coloquei num peso, pô mas... Tô me dedicando a tantas horas aqui pra fazer vídeos e a produção, tá começando a dar um retorno X em relação à assistência. Então fecho aqui, somo força aqui, escala mais. Foi ali a decisão definitiva né. Você fez uma conta básica, a conta de chegada né. Se eu me dedicar mais pelo que eu tô ganhando, versus X vídeos que eu posto, é capaz de eu subir essa grana e vai valer mais a pena. Isso, exato. Foi assim né, é uma conta que a maioria dos criadores de conteúdo acabam fazendo, quando eles tem que decidir entre abandonar o emprego, ou deixar de fazer uma coisa pra fazer o canal. Muitos fazem essa conta cara. Sim. É uma coisa bem comum. Mas é uma decisão difícil mesmo assim né. É, é difícil sim. Porque você vai jogar todos os ovos num lugar só agora né. Sim, sim é. E, mas a minha mentalidade também, desde o início foi assim, sem medo mesmo sabe. Tá, meu, se eu der de cara no muro, beleza, eu tô novo ainda, eu volto lá atrás e começo de novo. Pensava realmente isso, pensava realmente isso. Então eu sei, pô, eu tô novo ainda, eu não vou ficar assim, eu vou fazer o que eu quero, vamos ver se vai rolar ou não. Você tá com que idade hoje? Hoje eu tô com 25. Mas você tá novo ainda. É. Você tá bem novo ainda. Bem novo, puta merda. Tu tem quantos anos? Ah, mano, aqui é geriatria até aqui na veia, meu irmão. É. Aqui eu tô com 44, vindo pros 45. Ano que vem 45. Ah, mas ainda... Tem que reclamar não. Isso aí, hoje, na sociedade, no mundo hoje, 44 é o novo... 34. Da onde você tirou isso, mano? Ah, agora? Ah, saiu agora, saiu aí do seu chimarrão, né? É, é. Da zerva que você tá tomando, saiu isso. Não, mas de boa. Tipo, cara, é uma decisão difícil, né? Criar... Até porque... Sei lá, você fez isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Você tomou essa decisão? Decisão de... De parar com a assistência. Foi uns dois anos atrás? Ah, agora... Ou foi um ano atrás? Não, agora já faz mais. Agora já vai fazer... É, três e... Três e meio. Três e meio pra ele. Pô, três anos atrás, você tomar essa decisão é uma coisa que dá medo, porque não era tão consolidado assim o meio de YouTube, criador de conteúdo, influenciador... É... É... Uma coisa que tava começando a despontar. Mas ainda não... Você não olhava e falava assim, vou viver disso daí, mano. Era um negócio meio... Você tinha que parar pra pensar muito. Era muito incerto, né? Mas é como você falou também. Três anos atrás, você tava com vinte e três, vinte e dois. Aí você tava mais novo ainda. E realmente... Que foda. Entendi, é. É... Eu entendo. Merda é merda e meia, mano. É... Vamos ver o que vai dar essa bagaça. Vamos ver o que vai rolar. Exato. Você sentiu... Quando você sentiu o seu canal dar uma guinada? Desculpa, guinada pra ser o quê? Guinada... Eu não sei... De repente é os termos que eu uso, né? Eu sou muito paulista nos termos, você é muito do sul. É... Quando é que ele começou a crescer de uma maneira que você percebeu, cara? Foi o que eu pensei que era pra você. Eu não quero nem imaginar o que você não pensou de guinada. É... 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 Quando começou mesmo. Olha... Deu um estouro legal... Em 2018 pra 2019. É... Eu comecei a fazer uns vídeos mais de conserto e reparo, assim. É... O conteúdo de achados de... De coisas assim, mercado livre também. Aquilo ali foi... Foi um divisor de águas, assim. Que não tinha muito desse tipo de achado, sabe? Pouca gente fazia. Tipo... Vídeos garimpando e vídeos de tutorial de como arrumar. É... É... Comprando... Ah... Achei isso aqui por tantos reais barato. Vai dar bom? Não vai? Dá pra consertar? Ah... Deu certo. Aqui ó... Ganhamos uma grana aqui. Show de bola. Ainda mais no... No Brasil, assim, que... Pra conseguir, às vezes, o cara tem que investir um valor considerável pra economia, cenário, etc, né? Não vou entrar nesse parênteses. Então, é uma coisa que a galera também... Vê aquilo ali, pô... Legal, sabe? Que eu também consigo procurar, achar aqui... Descolar uma... Uma pecinha legal e economizar e... Então, isso ali... Foi um conteúdo que ajudou bastante a dar... A dar um boom, assim. Crescer bastante. Cara, você sabe que... E teve algum vídeo específico que você lembra, assim, que bombou na época? Pra te levar pro próximo nível? Sim. Teve uma série de um notebook gamer. Que era um Nitro 5. Que ele era 750 mangos no mercado livre. E... Assim... Tava bem estranho o anúncio. Mas era assim, né? Era um notebook gamer de 750 contos. E tinha tudo. Tinha placa de circuito, impresso, tudo dentro ali... Aparentemente completo e tinha que achar qual era o BO. Não, não. Não tava funcionando. Tinha que achar qual era o BO. Mas tava escrito. Tava escrito. Tava escrito. Não liga, não funciona. É. Isso, é. Mas tinha algumas inconsistências. Que não era pra... Era pra ter tudo, mas na verdade o cara tinha tirado o memória RAM. Tinha tirado o HD pra aproveitar, né? E eu acho que o cara não sabia o que era um SSD NVMe na época ainda. Porque era verdinho, na mesma cor da placa mãe. E tinha um SSD NVMe junto. Parafuso ali, a placa. É. Isso, é. O cara... Ele não sabia que era um SSD NVMe. Que tinha ali. De 256 gigabytes. Aí, só naquele SSD ali, já deu pra matar legal, assim, o curso que eu comprei. E... Pô, mas tinha barro dentro. Tava... Barro? Aquilo ali tinha... Sim. Foi pra enchente aquele notebook ali. Tinha barro dentro do notebook, velho? Barro. 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 Barro é vermelho? Vermelho? Vermelhão, é. Vermelho mesmo. Caraca! Onde andou esse notebook, velho? Caraca! E aí, você começou a trabalhar nele pra tentar recuperar isso? Sim. É. Eu comecei a investir um tempo nele pra ver o que era o problema. Aí tu faz, bota, analisa a placa. Aí eu pesquisei alguns problemas de série dele. Comprei algumas peças de reposição pra fazer... Troca aqui, troca lá. E... Fui, fui. Não rolou. Ele levou uns cinco episódios e... Aí teve que bater o martelo. Pô, daqui não passa, galera. Não vai ter jeito. Aí morreu. Mas a série, assim, o pessoal gostou bastante. Uma série. Mas você sentiu que essa série te levou pra um outro nível. Sim. Aumentou o número de inscritos, aumentou o número de views. As pessoas te achavam mais... Tem aquele negócio que a gente fala na área de criação de conteúdo, principalmente dentro das plataformas, que é o índice de descoberta, né? Tem plataformas que te expõem mais se você tá fazendo um conteúdo que as pessoas têm mais interesse. E tem plataformas que não te expõem tanto assim. E, de repente, você achou um vídeo ali que a plataforma entendeu como um vídeo pra expor mais e isso te trouxe mais gente. Sim, exato. É basicamente isso aí mesmo. Foi um case em específico ali que ajudou a dar aquela alavancada. É... Realmente isso aí. Teve outro vídeo que eu fiz também mais pra frente, depois, que era um comparativo do... Aproveitando o hype, né? Época de lançamento lá de PlayStation 5, especificações. Aquele vídeo ali em comparativo do PlayStation 5 e um PC igual quanto costaria. Também foi um vídeo que chamou um novo tipo de público. Talvez uma galera de console ou algum público mais abrangente, mais comum também, que trouxe mais gente, né? Um público de massa maior. Também foi um vídeo que explodiu, assim, bacana. Eu entrei em alta do YouTube duas vezes. É mesmo? Até hoje. Sim. Um com um vídeo da série do notebook e o outro esse vídeo de compartilho com o PlayStation 5. É curioso, né? Uma coisa muito curiosa, cara. Sim. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você for tentar montar um desktop pra ter a mesma performance de um PlayStation 5, o desktop vai ficar muito bom. muito mais caro. Uhum. Muito mais caro. Mas no Brasil talvez não fique tão mais caro assim, você chegue próximo de um nível de um PlayStation, porque tem uma distorção muito grande no Brasil de preço de peça nova versus preço de peça usada. Sim. Às vezes com peça usada você consegue reduzir muito o custo pra conseguir chegar em algo muito próximo, né? Uhum. Sim. Eu queria essa intenção, essa sensibilidade das pessoas de achar que, pô, talvez tem um jeito de eu conseguir ter um desktop aí muito parecido com um PlayStation 5 pagando menos. Deve gerar muito interesse mesmo. Exato. Sim, é. Exato. Aí também foi um vídeo que ajudou bastante a dar uma crescida boa. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. Vamos? Não era só eu. Que língua. É ou . E aí?